E olha que situação. O trabalhador, um trabalhador de uma obra de drenagem, ficou soterrado após uma grande quantidade de terra desabar sobre ele. O caso aconteceu na manhã de hoje na cidade de Oeiras, a pouco mais de 80 quilômetros de Picos, no bairro chamado Canela. Fica próximo ao anel viário da cidade. No momento do acidente, o homem realizava a escavação de um trecho que será utilizado para a construção de uma galeria pluvial. Com o deslizamento de terra, o trabalhador ficou totalmente soterrado, mas graças à atuação rápida do corpo de bombeiros para fazer o resgate da vítima, impediu que esse acidente se tornasse uma tragédia. Após ser resgatado, o funcionário da empresa responsável pela obra foi encaminhado para a UPA de Oeiras para receber os cuidados médicos necessários.